No Dom Residência, o comum se transforma em inesquecível. E eu vou te mostrar porquê. Localizado na Avenida Dom Geraldo Pelanda, a apenas um minuto do centro de Ponta Grossa, o Dom Residência é um empreendimento de alto padrão da Construtora Base Forte, com 22 pavimentos e apartamentos de 128 metros quadrados de área privativa. Os apartamentos, que terão três quartos, sendo uma suíte e duas demi-suítes, terão entregues com acabamento completo. Tendo a sacada gourmet com fechamento em vidro, pisos em madeira e porcelanato revestindo todo o ambiente, o banheiro com box, metais e louças, tudo pronto pra você. O prédio será totalmente revestido em pastilha cerâmica e as áreas de lazer serão completas e equipadas. Piscina coberta e aquecida, academia de última geração, salão de festa, sala de jogos e muito mais. E pra sua segurança, o empreendimento terá portaria automatizada e monitoramento 24 horas por dia. Porque ter o Dom é ter qualidade de vida.